Olá pessoal do YouTube, aqui é seu amigo Power Mafia. Hoje eu tenho para vocês um desafio, desafio Golden Axe. Mostra lá produção. Desafio Golden Axe aí, eu vou explicar para vocês aí. Então, o desafio Golden Axe é um desafio que eu criei para fazer uma batalha entre os canais do YouTube. Então consiste no seguinte, o Golden Axe tem o modo história e tem o modo batalha. Então você vai entrar lá no modo batalha e os inimigos vão te socar porque eu sei que você é ruim. Eu sei que você é ruim, você vai apanhar. Você não é tão bom quanto Power Mafia. É isso. Power Mafia tem poder, Power Mafia tem power. Então galera, é isso aí. Se vocês aceitarem o meu desafio, vocês vão ver aí o meu gameplay do Golden Axe aí, modo batalha. E vocês tem que bater a minha marca, que acho que foi de 191, se não me falha a memória. 191 de força aí, eu cheguei no último chefe. Venci o desafio, venci os 12 rounds. Você tem que vencer os 12 rounds e tem que fazer mais de 191 aí. Um abraço pessoal!